Neste vídeo nós queremos pensar um pouco sobre multiplicações. Então, vamos começar com um exemplo simples. Vamos supor que temos 4 vezes 7. Queremos saber quanto é que é 4 vezes 7. Bem, eventualmente vocês já sabem, já conhecem a tabuada e sabem quanto é que é 4 vezes 7. Mas mesmo que saibam, não deixem de ver este vídeo, porque o que vamos ver neste vídeo é uma forma de simplificar as multiplicações em geral e eventualmente vocês vão precisar deste tipo de ideias para situações um pouco mais complicadas. Então, existem várias formas de pensar aqui nesta multiplicação. Mas uma forma que eu gosto é pensar em termos de gatos zangados. Então, tenho aqui vários gatos zangados e reparem, temos 4 linhas que têm a ver com este 4 que está aqui. Portanto, temos aqui um 4 e também temos aqui 4 linhas. Por outro lado, temos aqui um 7 e reparem que temos aqui 7 colunas. 7 colunas. Então, se nos perguntarem quantos gatos é que existem aqui, nós podemos dizer que existem 4 vezes 7 gatos. Esta é uma forma de pensar. Também podemos pensar de outra forma. Podemos pensar aqui com este diagrama. Pensem que 4 vezes 7 é, no fundo, fazer 4 7 vezes. É 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E aqui temos, no fundo, também 4 vezes 7. Muito bem, mas eu tinha-vos prometido que íamos tentar simplificar isto. Ou seja, vamos partir, talvez, esta multiplicação em duas partes. Vamos supor que vocês não sabiam quanto é que era 4 vezes 7, mas sabiam quanto é que era 4 vezes 5 e também sabiam quanto é que era 4 vezes 2. Porquê que isso é interessante? Porque 7 é a mesma coisa que 5 mais 2. Então, nós podíamos pensar assim. Ok, em vez de contar estes gatos todos ao mesmo tempo, eu podia partir isto em duas partes. Podia pensar assim. Primeiro vou ver quantos gatos é que estão aqui nesta caixa. Reparem que aqui temos 4 linhas e 5 colunas. Portanto, aqui estão 4 vezes 5 gatos. Estão 20 gatos. E depois vamos ver quantos gatos é que estão aqui nesta caixa. E aqui nesta caixa vão estar quantos? Bem, vão estar 4 linhas e temos 2 colunas. Portanto, vão estar 4 vezes 2 gatos. Isto, na prática, é a mesma coisa que dizer que 4 vezes 7 vai ser 4 vezes. E agora, este 7, eu vou escrevê-lo como 5 mais 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um parênteses. Vamos colocar aqui um parênteses. E aqui, no lugar do 7, vamos colocar 5 mais 2. De facto, 5 mais 2. 5 mais 2. Vou colocar aqui o 2 roxo, porque tem a ver com a cor que eu utilizei aqui para este grupo. Este parênteses aqui significa que nós temos de fazer primeiro aqui esta conta. Aqui, esta soma. Então, isto está a dizer que isto aqui vai ter de ser quanto? Portanto, vai ter de ser todo este grupo de gatos. E este grupo de gatos vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 5. E, portanto, eu vou escrever aqui 4 vezes 5. 4 vezes 5. Mais este grupo de gatos. Então, mais... E agora, vou ficar aqui com 4 vezes 2 gatos. E, então, por que isto é interessante? Bom, porque, eventualmente, vocês poderiam não saber quanto é que era 4 vezes 7, mas saberem quanto é que era 4 vezes 5. De certa forma, é mais fácil. 4 vezes 5, no fundo, é... Pensem que 2 vezes 5 vai dar 10. Portanto, vai ser 10 mais 10. Vai dar 20. E aqui, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, nós podemos dizer agora que isto vai ser... Vai ser 20 daqui. 20. Mais 8 daqui. Vou colocar aqui. Mais estes 8. E quanto é que é 20 mais 8? Bem, vai dar 28. E também podemos pensar aqui em termos deste diagrama. Então, aqui tínhamos 7 4s, mas também podemos pensar que temos aqui 5 4s, que corresponde aqui ao 4 vezes 5, corresponde aqui a este 20. E depois, somamos com estes dois 4s, que corresponde ao nosso 8. Por que é que isto é interessante? Porque nós podemos, de facto, partir esta multiplicação em duas multiplicações mais simples. E isto que é verdade neste caso, também é verdade em outras situações um pouco mais complicadas. Vamos então aplicar isto numa situação diferente. Imaginem que tinham 6 vezes 9. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Como é que podem partir esta multiplicação em duas multiplicações mais simples? Muito bem. Então, reparem. Nós temos 6 vezes 9. Bem, eventualmente vocês sabem quanto é que é 6 vezes 9. Mas, se não souberem, o que é que podem fazer? Podem dizer assim. Ok, 9 é a mesma coisa que 10 menos 1. E eu sei quanto é que é 6 vezes 10 e também sei quanto é que é 6 vezes 1. Então, eu posso dizer que 6 vezes 9 é a mesma coisa que 6 vezes... E agora, abro aqui um parênteses. E aqui, no lugar do 9, eu vou escrever 10 menos 1. Então, agora, quanto é que isto vai dar? Reparem, isto vai ser 6 vezes 10. 6 vezes 10 menos 6 vezes 1. 6 vezes 1. Normalmente, chamamos isto a propriedade distributiva. Porque fazemos 6 vezes 10 e depois temos ali a tensão àquele sinal que acaba por ficar aqui. E depois fazemos 6 vezes 1. E isto aqui vai ser igual a isto. E porquê é que agora é mais fácil? Bom, porque 6 vezes 10 vai dar 60. Esta é relativamente fácil de fazer, esta multiplicação aqui. E depois, 6 vezes 1 vai dar, obviamente, 6. Então, vai ficar 60 menos 6, que vai dar 54. Bem, eu sei o que é que devem estar a pensar. Devem estar a pensar, ok, 6 vezes 9 não é assim tão complicado e eu sei quanto é que é. Não vale a pena fazer isto. É verdade, mas imaginem que já não se lembram. Imaginem que era fazer 6 vezes 9. Então, podem partir esta multiplicação aqui em duas, eventualmente, fazendo isto de cabeça. Eu penso assim, ok, 6 vezes 9. 6 vezes 9, eu não me lembro, mas sei quanto é que é 6 vezes 10. Então, faço 6 vezes 10 e depois subtraio 6. No fundo, subtraio 6 vezes 1. E desta forma, estamos a encontrar estratégias para partir multiplicações em duas multiplicações que sejam mais simples. Então, vamos lá.